Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Aquela linda salva de palmas Se nós estivéssemos vividos nos dias de Jesus Como é que nós veríamos muito bem missionário A gente qualquer problema procuraria o mestre Ouviria a mensagem que ele traria Receberíamos a fé Então teríamos condições de ser abençoados Verdade Mas o dia de Jesus é hoje também A Bíblia diz que ele é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Você imagina se ele hoje Não atender da mesma maneira Que ele atendia no passado Ele não poderá ser de dele Que ele é o mesmo Porque já não é Não faz a mesma coisa Então nós não temos que desejar Isso é coisa de criança Pessoa que ainda não está formada Ah, se eu tivesse vivido Mesmo que fosse verdade Não, isso não poderia acontecer Deus não iria fazer o tempo Voltar dois mil anos atrás Para a gente poder ser abençoado Naquela época Mas ele faz Jesus Seu mesmo hoje Fez Jesus Então hoje É dia de a gente prestar atenção No que ele fala E nós vamos falar dele daqui a pouco A gente acreditar Tomar posse da bênção E sairmos daqui hoje Vitoriosos em nome de Cristo Amém E você de Belo Horizonte Nessa quarta-feira Vamos estar em nove, quatorze e dezenove horas Mas o meu horário é cravado Chega sempre meia hora antes Para você encontrar lugar Para você ficar bem disposto E preparando o seu coração Para ouvir a palavra Receber a fé Porque nós vamos ter Grandes reuniões em Belo Horizonte E vai a despedida nossa Desse ano já Depois só no ano que vem Que vamos voltar à terra mineira Então traga as pessoas que sofrem Que necessitem de uma libertação E no domingo Eu faço aqui três reuniões Cinco reuniões, melhor dizendo Mas eu vou fazer quatro só Porque aí eu vou para Porto Alegre Vou estar em Porto Alegre Às dezoito horas E vou estar lá na Avenida Júlio de Castilho 492 E vou estar na segunda-feira em Curitiba Às quatorze e às dezenove horas Em nome de Jesus Também é despedida desse ano Que foi um ano muito abençoado Meu irmão, se somar tudo Que a gente viu de milagres Nós temos visto alguma coisa passar aqui A gente tem que levantar a mão para Deus Porque é exatamente a repetição Daquilo que aconteceu nos dias de Jesus E está acontecendo uma profusão muito maior Porque hoje com os meios de comunicação É de viagem, de transporte Você sai daqui, vai para um lugar E faz reunião e faz outra E Deus tem abençoado bastante Hoje é dia de Deus te abençoar Em nome de Cristo Vamos ver mais uma pessoa abençoada Roda esse VT, por favor Eu tinha meu joelho travado Para me sentar da trabalho Me enjoelhado, me enjoelhava Eu vim para cá E sempre eu venho Eu digo, Jesus, essa dor não sabe E para andar, como é que era? E para andar, eu andava devagar Imita como é que você andava? Eu andava para a academia Piorei Imita como é que o senhor andava? Aí, oxe, eu andava parando Andava um pouquinho, eu parava Andava devagar Anda normal agora? Vem cá, vem cá, vem cá Faz de conta, só está no seu quarto Vai fazer uma oração de joelho Como é que você vai fazer agora? Agora é só me enjoelhar Não me enjoelhar, porque eu tenho medo Ele cair Eu caí muito Caiu muito? Minha joelha caía Mas agora não? Agora não vou mais cair Em nome de Jesus Então vamos levantar agora? Eu já sou pesada Glória a Deus E vamos aplaudir a Jesus, pessoal Olha Deus está fazendo um trabalho bonito No mundo hispânico O show da fé começa meia-noite e meia Lá na Costa Rica Que lá começa essa televisão E aqui vai passar aqui Uma e meia, duas e meia da manhã Agora nós abreviamos Vai começar dez e meia da noite lá Em Los Angeles, oito e meia da noite Olha como é que Deus está fazendo um trabalho bonito E é só coisa bonita Olha, agora eu vou lhe contar um testemunho Tem três testemunhos aqui Um é da Venezuela Conta que seu sobrinho foi curado de câncer Também o seu cunhado foi vítima de arma de fogo há pouco mês E o diagnóstico médio foi que ele não voltaria a caminhar Mas hoje, poucos meses depois, o cunhado já está começando a caminhar sozinho E a senhora Maria Eugênia agradece a oração de missionária A equipe que esteve em oração Do Equador, conta que graças às orações de missionária Deus salvou do suicídio e do vício do álcool na família Também agradece a Deus por estar reconstruindo o seu matrimônio E teve uma outra da Venezuela Que não é isso aqui não A mulher, ela estava pronta para fazer suicídio Para cometer o suicídio Aí, o meu pessoal respondeu no Facebook O pedido dela Ela disse, ah, então Deus me ama, não vou matar mais Olha que coisa séria E se o meu auxiliar fosse preguiçoso Eu não vou responder Quer morrer? Que bom, Deus livre Não pode ser isso não Seria responsabilizado E tem um outro aqui Esse aqui é do México Conta que tinha uma doença nos olhos Já tinha passado por muito oftalmologista Mas não tinha resposta para a sua doença Depois de participar de uma reunião na igreja do México Orou com o missionário E recebeu a cura das suas vistas Deus é muito lindo Alguém aqui fala a língua romena, pessoal? Ah, que tristeza Você podia traduzir para nós Você vai ver um pedacinho do Show da Fé agora em romano Como é que fala? É uma língua latina Algumas palavras são parecidas Dizem que para ler é mais fácil do que para poder ouvir Roda um pedacinho do Show da Fé em romano, por favor Eu vou ler é mais fácil do que para poder ouvir Eu vou ler o texto de hoje O que você tinha na coluna, Tamar? Doía muito, Tamar. Há quanto tempo? Mais de uns 15 anos. Mais de uns 15 anos. O que você não podia fazer, Tamar? Agachar e levantar. Então agacha agora, homem de Deus. Vamos glória a Deus. Palmas para Jesus. E Jesus tem que ser aplaudido, pessoal. Ele é muito lindo. Por falar em Jesus ser aplaudido, abra a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6. Vamos ver aqui uma palavra muito bonita que Deus tem para nós. Provérbios é no meio da Bíblia, logo depois dos Salmos. Facílimo de ser encontrado. E nós temos aqui uma palavra bonita que eu quero que você leia comigo, mas que talvez vai ajudar a cada um de nós. Eu creio que vai ajudar. Meus amigos, Provérbios 6, versículo 12, diz assim, O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. O missionário, o que é isso? O homem de Belial. O homem que está servindo ao diabo. O homem no sentido genérico, homem e mulher, o ser humano. Que ele é vicioso, está cheio de erro. Não tem nada na vida dele que está indo a certa. E como é que essa pessoa, onde a gente cobra ela? Porque ela anda em perversidade de boca. Ela só vive a maldição nos outros. Ninguém presta, é tudo vagabundo. Não sei lá mais o que e tal. Você viu uma pessoa dessa, revoltada, entre aspas, Coitada, ela é mais do que revoltada. Ela está presa na mão do espírito do erro. O demônio tomou conta dessa pessoa e ela vai tropeçar muito na vida. E a gente tem que orar por ela. Mas talvez essa pessoa seja o amigo que está aqui, mesmo sendo a igreja. Quando se refere a qualquer pessoa que anda errada, refere-se com impropérios. Mesmo que uma pessoa faça mal a você, ore por ela. Principalmente porque você, sendo de Deus, tocar em nós, é como tocar na menina dos olhos do Senhor Deus. Vai ter uma punição muito grande. E se você interceder, e essa pessoa, por causa da sua intercessão, cair na real, descobrir que ela está errada, e buscar Deus se converter, a sua recompensa será muito grande. Mas, missionário, essa pessoa me roubou. Nem que um enjuízo tomou o dinheiro meu. Ela sabe que o que ela ganhou, nem 5% é direito dela. O resto, tudo ali foi mentira. Acontece isso mesmo. Mas você sabia que Labão não rouba Jacó, né? Você foi um instrumento para ela provar que não ama a Deus. Mas só como você ama, você é mais forte do que ela. Tem mais poder. Se você abençoar, peça a Deus para ter misericórdia. Mas eu vou orar. Ore, meu irmão. Ore. Jesus mandou orar pelos inimigos. Para quem nos persegue? Aqueles que tomam coisa da gente. E Deus vai ouvir a nossa oração. Labão não rouba Jacó. Jacó, feche os olhos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, tomamos posse dessa bênção. Labão não consegue roubar Jacó, porque o Senhor não permite que ele nos faça mal. O Senhor nos dá muito mais do que ele tinha. Nós não entendemos o processo espiritual das coisas, ó Deus. Mas entendemos que o Senhor é amor. E oramos a Ti agora. Liberamos essa pessoa e essa que está orando comigo será abençoada nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal que anda nessa vida e mando saia. Vai embora e não volte mais. Em nome de Jesus. E você diz amém. Davi Soares, vem cá. Davi está trabalhando comigo muito esse dia, pessoal. Um dia eu vou contar para vocês o que está acontecendo, mas eu não posso ainda. Mas é batalha de campeão. Você pode ser tese. Ora para esse jovem aqui, porque ele está prestando as nossas orações. Como é que está a sua música por aí, amigo? Graças a Deus, missionário, está sendo bem recebido. As pessoas estão cantando no Brasil. Eu vi lá que você já está em um dos primeiros lugares. Essa semana falou que nós fomos das mais tocadas. Vai chegar mais longe ainda, que é muito gostosa. Uma dessas músicas que você pode cantar conosco. Eu gosto de cantar essa música. Está fazendo uma benção no coração das pessoas. Eu chamo o templo do Senhor. Templo do Senhor. Eu sou o templo, você é templo. E como templos, a letra vai aparecer para você cantar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É, pessoal. Senhoras e senhores. Por sua graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue, me deixa de pé Preparado para as boas obras Apartado de toda discórdia Sou criado na misericórdia de Jesus Tenho acesso ao Pai Pelo sangue do Filho Não sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado cresço como o templo do Senhor Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus que esse Deus não tenha Acalma, acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Acalma, acalma Tenho acesso ao pai pelo sangue do filho Não sou um servo no trilho Não sou forasteiro, estrangeiro Acalma, acalma Acalma, acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Acalma Acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Acalma, acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Acalma, acalma Acalma, acalma Glória a Deus E como é que anda a nossa construção do templo? Essa semana eu estive fora do país Reunindo com os nossos arquitetos Os arquitetos americanos Mas está ficando muito lindo A finalização do projeto Vamos ver como é que anda a construção? Por favor No dia 7 de setembro de 2015 O missionário R.R. Soares Consagrou o terreno do futuro templo das nações Lançando a pedra fundamental Dias depois a obra iniciou Chegaram máquinas Topógrafos faziam as marcações E a moreta guia começava a ser vista Desde então Nossa equipe mostra passo a passo Do que acontece por lá Moreta guia Clamichel Gaiolas Parede diafragma Escavação do miolo Produção e colocação de tirantes Esse processo continua Durante os próximos meses Até o final da escavação do miolo E injeção dos tirantes Finalizando a primeira etapa de fundação Essa semana mostraremos os avanços Obtidos desde o mês de setembro Quando tudo começou Por isso Não perca nenhum vídeo Para nos alegrarmos juntos Com tudo o que foi conquistado até agora Amém Glória a Deus Então Igual novela Espera o próximo capítulo Que coisa boa Vamos agora para João Capítulo 6 Versículo 35 Vamos ver o que Jesus Está falando para nós Aliás essa semana eu quero falar Muito das palavras de Jesus Ele falou muita coisa Ele tinha uma confissão Positiva que nós devemos ter Ele confessava Quem ele era o tempo todo E a gente às vezes Confessa quem nós não somos O tempo todo Eu sou um fracasso Deus não falou isso a seu respeito Mas você fala Você está negando a Deus Para mim não tem jeito Deus não falou isso Ele falou que tudo é possível É o que crer Mas você não fala que tudo é possível Você fala que não tem jeito E você se sente a pior pessoa do mundo Sua autoestima está lá embaixo Está errado Olha o que Jesus disse aqui João 6,35 E Jesus lhes disse Falando para todo mundo Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crer em mim Nunca terá aceite Então Jesus não tinha O menor receio de dizer Eu sou o pão da vida Ele falou que era a luz do mundo Ele era o sol da terra Ele era tudo que podia ser E ele disse bem claro Eu sou o pão da vida O alimento da vida Não do corpo O corpo precisa lá do cereal Das proteínas, vitaminas e tal Mas o Espírito precisa de Jesus A palavra de Deus Se você quer se construir Interiormente com uma pessoa forte Uma pessoa guerreira Que não vai perder a batalha Alimente-se desse pão Ele falou bem claro Eu sou o pão da vida E o que ele disse em seguida Aquele, qualquer pessoa Qualquer um Não importa quem seja Aquele que vem a mim Não terá fome Veio a Jesus Deus não terá fome Essa pessoa Vai sempre se alimentar Da verdade E quem crê em mim Nunca terá sede Meu irmão É só você Precisa De se alimentar De Jesus Da palavra Alimentando a palavra De Deus Não vai ter um dia Que você vai dizer assim Mas eu precisava agora Daquela palavra Para receber Para resolver essa situação Eu estou com fome Da palavra Não, você já tem a palavra É só você lembrar Deus já me falou Eu é que dormi no ponto Eu é que não usei O meu direito E eu é que não fiz Como deveria fazer Mas Deus Eu peço perdão De não ter feito Mas agora Eu vou fazer E vou tomar Aposta abenço Creu em Jesus Você nunca mais Terá fonte Terá necessidade Do alimento Aquele que vem a mim Mas tem que ir a Jesus Você tem que tomar A decisão Você não pode Estar só querendo Pegar uma bençãozinha Do Senhor Como se fosse O pessoal da rua Que não trabalha Mas quer tomar O celular do outro Para vender Para comprar uma roupinha Comprar uma comida Deveria trabalhar Para deixar o celular Dos outros E o dele também Ter o celular E aí outras coisas mais Então você tem que ir a Jesus Jesus eu preciso Eu estou ouvindo Ainda a ti agora Eu quero buscar O que é que é Jesus É buscar na palavra A revelação Eu sei que o Senhor É a verdade O caminho A vida Eu preciso Dessa revelação Aí você nunca Terá fome E além de ir a Jesus Você tem que fazer Outra coisa Você tem que Crer em mim Aquele que E quem crer em mim Nunca terá sede Para não lhe faltar Inspiração Revelação Da palavra Você nunca Vai sentir Essa pessoa Sedenta Da verdade Por que Porque Jesus Vai lhe dar Essa benção Quem é que deve Ir a Jesus Mateus 11 28 Já é velho Conhecido Nosso Aqui fala De um grupo De pessoas Que ele convida Para ir a ele 11 11 e 28 Vinde a mim Quem Todos que está Cansados e oprimidos E vos aliviarei Meu irmãozinho Ele promete Vá Jesus Você que está Cansado de sofrer Sobrecarregado E ele está dizendo Eu vou Aliviá-lo Eu vou tirar Essa carga De cima de você Vinde a mim Todos Vós que está Cansados E oprimidos E eu Vos aliviarei No 29 Tomai Sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Então na hora Que você vai Jesus Tome o jugo Dele Os preceitos Dele Os mandamentos Dele Que não são pesados Não são difíceis De serem praticados E ele está Dizendo Vocês aprenderão De mim Que sou manso E humilde De coração Duas virtudes Dele É manso E humilde De coração E o que Que nós vamos Encontrar Encontrareis Descanso Para a vossa Alma Então esses Dois versículos Estão interligados Você vê a Jesus Porque está Cansado E oprimido E ele vai Lhe aliviar Você toma o jugo Dele E aprende dele Você então Que ele que é Manso E humilde De coração E você encontrará Descanso Para a sua alma Ele está dizendo Eu sou aquele Que alivia Aquele que dá descanso Aquele que mata a fome Que mata a sede Eu sou aquele Que faz você Se realizar Hoje É um bom dia Para você Que está agora Talvez pela primeira vez Entendendo o que ele falou aqui Toma posse da atenção Vamos orar Pai Obrigado Por esta palavra Pela tua direção A tua revelação Obrigado a Deus Porque nós podemos Agora Ir a Jesus E comer Desse pão Maravilhoso E nunca mais Teremos fome Nós podemos Beber Da tua palavra Pai Do próprio Jesus E nunca mais Teremos sede Oh meu Deus Eu oro Por todos Por todos Que estão aflitos E oprimidos Que sejam Muito bem Recompensados Em o nome De Jesus Estão abençoados Obrigado Senhor E amém Agora Deixa eu orar Por quem está Precisando De uma oração especial Missionário Estou A minha alma Está muito aflita Desesperada Meu corpo Está doente Eu preciso Da solução De um problema Fique em pé Que eu vou orar Com você agora Você veio no dia certo Está aqui Ouvindo a palavra De Deus E ele quer Lhe aliviar Agora Vinde a mim Todos Vós Estais cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei Vamos aprender De ele agora Curve a cabeça E feche os olhos Chegou o momento De você se assumir Quando terminar A reunião Muitos já Terão sido curados E eu quero ouvir O que Deus fez Na sua vida Pai O momento É muito Solene É muito lindo É muito especial Pai É o momento Em que o Senhor Vai operar Nessas vidas Que estão aqui Na igreja E as que estão Espalhadas Por todo Esse mundo Pai Estenda as Tuas Mãos agora Toque nessas Pessoas Cure Cure essas Pessoas Liberte-as Meu Deus Eu uno A minha fé Com a fé De cada Pessoa Agora E eu Paraliso Toda a obra Do inferno Na vida Na vida Dessa Agora com a sua Com a sua dor Tua operação Em nome De Jesus Amém Olha para mim Não senta não Procura agora Fazer o que você Não podia fazer Você não podia Abrir e fechar a mão Você não podia Torcer Pôr o braço Nas costas Levantar o braço O joelho A perna Procura agora Vê se a sua alma Assumiu aquela pressão Missionário Deus operou aqui agora Quem é que pode dizer Que Deus já operou Levanta a mão assim Em nome de Jesus Já tem várias pessoas Glória a Deus A senhora foi o queima? Eu estava angustiada Três dias Angustiada Aquela angústia Aquela vontade de chorar Saiu agora Saiu Glória a Deus A senhora do lado também Quem foi? O meu é dor de cabeça Suscita dor de cabeça Todos os dias Tem que tomar analgésico Para passar E sumiu Estava uma pressão enorme Foi embora agora Foi embora Graças a Deus Deu libertação Você irmã Dor de cabeça Passou agora Amém O senhor foi o que? Eu fui Eu tinha dor de cabeça Também foi embora Foi embora Então quem tem dor de cabeça Aproveita O anjo que cura dor de cabeça Tem ação aqui Você irmã Uma angústia muito grande Pastor Houve no meu trabalho Assim Uma coisa macabra Pessoas com olho No meu salário Com olho no meu cargo E aquilo me trouxe Uma angústia muito grande Porque eu sou muito esforçada E agora? E agora graças a Deus Foi embora Foi embora Amém Quem mais? Lá atrás foi o que? Eu estava com dor no bar A semana inteira E agora? Saru Desapareceu Só vou pegar mais três pessoas Você foi o que irmã? Perturbação no espírito Foi embora? Foi embora Glória a Deus Você foi o que irmã? Uma fraqueza muito grande Missionário Graças a Deus Agora me libertei Amém Você foi o que irmã? Eu estava com dor nesse braço Já faz uns cinco meses E no começo da oração Eu já senti um alívio E minha mão chegou até dormente aqui Saiu agora? Saiu Lá em cima o que foi? Muito sono pro missionário Um som Uma sonolência Foi embora agora? Graças a Deus Você foi o que? Estou de cabeça Glória a Deus E você? Eu era dor aqui nas costas Que estava indo e voltando E voltando E graças a Deus estou curada agora Em nome de Jesus Ela foi? Foi Em nome de Jesus Não, nunca mais E os outros que não deu tempo Da testemunha Me disseram Mas eu também fui curada agora Se não foi, não minta Eu fui Quem foi levanta a mão assim E faz assim Jesus, obrigado Olha que coisa linda Pode sentar e vamos aplaudir a Jesus E vamos a novela da vida real Por favor Em 2006 eu tive um AVE Eu estava no shopping com a minha irmã Eu comecei a falar enrolado E atrás no carro Minha tia no piloto Minha mãe no copiloto ali E eu não entendendo nada E fui correndo para o médico Ela avisou o lado esquerdo todo Eu não fazia nada Nem tomar banho Tinha que ir com cadeira de rodas Para o banheiro A perna entortou Ficou como se fosse Foi mirrando também Ficou muito torta A mão A fala também A boca O AVC Ou acidente vascular cerebral Acontece quando Há o rompimento Ou entupimento Das veias Que irrigam o cérebro Todas essas sequelas São comuns E podem ocorrer Em maior ou menor Grau de intensidade Eu fiquei com a sequela De espasmo 24 horas Fica pulsando O lado esquerdo todo E tinha uma bola aqui No pé Que eu me entortava Ficava aquela bola assim A perna enrijecia Tinha câimbra E as câimbras assim Horríveis mesmo Dois muito fortes Ela ficava até chorar Eu tive um outro AVC Acho que mexeu com a minha memória Eu não sabia onde eu estava Eu não sabia quem era meu marido Não sabia quem era nada Depois com a fisioterapia Foi melhorando aos poucos Mas aquele negócio Nunca chegava ao estágio Que eu sempre quis Da normalidade Rosângela Que já era Da Igreja da Graça Sente o chamado Para ser patrocinadora Da obra de Deus Eu nunca pensei em trabalhar Assim depois Do AVC Sim pensava em Em me aposentar Porque eu já me achava inútil Mas o Senhor Ele mostrou outra coisa Ela colocou no No patrocinador A família Nossa família E o emprego Meu filho falou Mãe Coloca o teu currículo Na igreja E eu coloquei E eu coloquei Na mesma semana Me chamaram Inclusive quando ela Vem pro trabalho Ela dá a volta Só pela alta escada Porque essa escada aqui Ela se sente Fica muito pesada pra ela Ela não conseguia Ficar parada por muito tempo Em pé Reto, ereta E a gente subia E parava Na primeira lança de escada Depois parava na segunda Pra que a gente pudesse Acompanhar ela Mas ela tinha muita Dificuldade de andar No dia 18 de novembro De 2015 Ao sair do trabalho Ela participa Da reunião De fé Em Madureira E lá na igreja Colocaram a mão Na minha cabeça Um pastor Não sei qual foi Porque eu tava Na fé tão grande E fez oração E expulsou o mal Ela tava na reunião Do missionário Na quarta-feira Em Madureira Eu vi ela pra televisão Com a mão na cabeça Fazendo oração Mandando o mal embora E eu falei Pessoal Ela tá mandando o mal Embora ali na televisão Todo mundo viu Cheguei em casa Tomei um banho Fui deitar no sofá Estiquei minhas pernas Fiz que eu estiquei minhas pernas Cadê o ovo Cadê? Não tinha mais Quando cheguei em casa Ela me contou Daniel Fui curado No culto do missionário Olha só minha perna Você viu o milagre Na vida dessas outras pessoas E você crê Você acredita E você fica feliz Mas quando na sua família É algo diferente Porque você tá mais inserido Nessa realidade Do poder de Deus Pra curar Fico até emocionado Falar No dia seguinte Eu chego aqui Ela tá toda feliz O pessoal aqui Em festa Todo mundo eufórico Falando da cura dela E quando chegou aqui Ela ficou desfilando Na central Falando Glória a Deus Olha o que Jesus fez comigo E ela conseguia Ficar parada Durante assim Os cinco minutos Parada Ficou rodando Ali querendo contar Pra todo mundo O que Jesus tinha feito com ela E coisas que eu não fazia Que era Ajoelhar Pra Que me deixou mais Emocionada Meu joelho Não dói mais Agora eu posso Ajoelhar Posso orar Posso pular Louvar E tô aqui Tô aqui Só Só Jesus Na minha vida Ele foi O amor da minha vida Glória a Deus Essa Essa irmã Trabalha no nosso escritório Onde ela trabalha É o call center Eu não a conhecia E Ela foi lá E foi curada Só deu um prejuízo Pra gente Porque ela é da cota Do PNE Você sabe que hoje Tem que ter o percentual E Tá difícil arranjar A PNE Por um de pessoa Que trabalha lá Mas glória a Deus Ele vai mandar outro Pra assumir a cota dela Uma irmã Falou com o missionário Eu tomei um susto Cheguei no banheiro Ela falou assim Olha só pra mim aqui Eu falei Meu tatão de gado O que que eu Mas você não tá notando Nada não Dá uma dica Eu era PNE Agora eu sou normal Eu disse Aí nós abraçamos Dentro do banheiro lá Que coisa bonita Quer dizer É o Deus que faz Maravilhas E ele pode fazer Em você também Se ele não lhe chama Pra ser patrocinador Eu digo Não se inscreva Porque você vai entrar Numa festa Sem um convite Mas se ele convidou Meu irmãozinho Não fica de fora não Ele providencia Tudo nessa festa Sua fidelidade Que é muito Muito apreciada A sua recompensa Que deve ser Muito, muito apreciada A evangelização No mundo Nós estamos Em 162 nações Falando do amor de Deus Eu estou pensando Até em criar Uma revistinha agora Só para o patrocinador Porque é muito testemunho Você não imagina De tudo quanto é lado Em testemunho E as pessoas Estão perdendo isso Vai ser mais Só de testemunho Com foto da pessoa Mostrando que não manda foto A gente fala da coisa Missionário Eu tenho a chamada de Deus Então você é um privilegiado Pega que hoje Você ainda não se inscreveu Aqui 99% Já é patrocinador Preencha aqui E destaca Você sabe até A quantia que Deus Falou com você Depois você vai ao banco E deposita Em nome do Senhor Jesus Em qualquer agência Do Bradesco E você que perdeu O boleto Ou não chegou Esse mês Meu irmãozinho Nós estamos Num período difícil E nós temos Que terminar Um ano De cabeça erguida E eu estou contando Com você Orando até Você que atrasou Em dois, três meses Que foi Para você regularizar tudo E como é que eu faço Missionário Vá ao banco Bradesco No caixa E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 Uma pessoa me disse Missionário Eu acho que você está Com um problema De locomoção De fala Por quê? Porque eu estou falando Muito calmo Eu falei Não, não é que eu estou Falando calmo Eu não estou com esse problema E nunca vou estar É que eu quando Às vezes estou fora do país Vejo uma coisa A pessoa fala Eu não consigo escrever Eu digo Devagar Estou lá no hotel Eu quero anotar o telefone Então por isso que eu falo Mas calmo assim Agência 33 Quem que não entende Falando assim Traço 2 E a conta 29 315 Traço Meia dúzia Olha como é que a pessoa Entende mal Você fala mais calmo A pessoa acha que Está falando Tá bom 29 315 Traço Meia dúzia O banco Do Brasil Agência 0101 Traço 5 0 101 Traço 5 E a conta É 62 120 Traço X 62 120 Traço X E para você escrever Como é que eu faço Liga para o Rio Que é 0 Prestadora 21 O telefone é 21 41 35 10 21 41 35 10 Ou São Paulo Que é 0 Prestadora 11 E o telefone é 3181 90 22 3181 90 22 Enquanto preenchem Vamos a primeira Pergunta Por favor Missionário Eu tenho uma filha Que é conhecedora Da palavra de Deus E que hoje Ela está afastada Dos caminhos do Senhor Como que eu tenho Que fazer Para resgatá-la Para o Senhor É ver a Deus E perguntar Senhor Deus Qual foi Minha culpa Se teve ou não E qual é a minha participação E me ensina Cada passo E não faça mais O que vinha fazendo Deixa Deus lhe dirigir Porque às vezes Os pais Atrapalham Muita volta Eles ficam pegando No filho Brigando 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 Para poder voltar E a pessoa sabe Mas está enjoada Daquela coisa Dela ficar toda hora Falando Então peça Sabedoria Para fazer Tudo com sabedoria Mais fácil De Deus Sabedoria de Deus Segunda pergunta Missionário Salomão Foi salvo? Mas eu não sei Por exemplo Meu avô Foi um grande Homem de Deus Um homem Que foi usado Para introduzir O evangelho Na minha região E já contei Várias vezes O que aconteceu ali E eu creio Que ele foi salvo Mas como é que eu sei? Não sei A salvação é individual Eu sei que eu estou Perseverando E vou até o fim Para quê? Porque os que não Perseverar até o fim Não serão salvos Para ser salvo E se você quer ir Persevere Esqueça qualquer coisa Maldade de coração A cada dia Se santifica A cada dia Tome a sua cruz E siga Jesus Para você não se perder Agora eu comentar Dos outros Como é que só se eu for doido Eu não sei Não sou Deus Quer dizer Uma vez a minha mulher Pediu uma coisa Você sabe Que eu ainda não sou Deus Você nunca vai ser Então você nunca vai ter Você pode esquecer Era uma coisa Impossível Só Deus Podia dar Mas já falei Esperando a resposta Você nunca vai ter Você nunca vai ter Bom Dona Eliana E aí no shopping Nós temos o que aí? Aqui nós estamos Repletos de produtos Abençoados E nós estamos mostrando Os destaques Desse mês de dezembro O primeiro deles É o filme Adrenalina Todo dia primeiro De cada mês Tem um lançamento Da Graça Filmes Aqui no shopping Do povo E esse é o filme Do mês de dezembro Que tem sido uma benção Missionário Dona Eliana A senhora não mostrou O livro hoje Do mês Do verão? Pois é Missionário Eu vou ser verdadeira Hoje Para quem está ao vivo Ainda tem as últimas Unidades aqui No shopping do povo Acabou Dona Eliana Acabou O pessoal Não entendeu Nós estamos falando Vai, vai, vai Agora está uma choradeira geral Missionário Criou livro Dormiu no ponto Vai passar o verão Todo sem as mensagens Diárias Faz outro Não dá para fazer Da última hora A não ser que o meu pessoal Corresse e fizesse Sem a capa A capa coxoada Aquela que dá muito trabalho Porque a gente fala Tem pastor que agora Ah, eu queria passar Na minha igreja Para o meu povo Pastor, você tem que acordar Cedo Deus ajuda Quem cedo madruga Quem dorme tarde Passou Não tem mais Dona Eliana Depois o pessoal procura Só mostra os discos DVDs Está aqui do lado Lá não tem tudo Em Madureira É do lado da igreja Não tem tudo Na Praça Amando Cruz 120 Shopping Em Campos Na entrada da igreja Qualquer lugar Você acessa Por dois telefones Primeiro pelo site É spovo.com.br spovo.com.br Isso E você acessa Pelo telefone do Rio 21415100 21415100 E de São Paulo E de São Paulo E de São Paulo Um filho Decidi mudar de cidade E de São Paulo Com a venda da minha casa Passei a receber um salário mínimo Valor que o atual comprador Pode me pagar por mês Mas na verdade Eu precisaria de dois salários Preciso muito que o Senhor Jesus Me abençoe financeiramente Pois crio uma neta Desde o nascimento E prometi custear a faculdade dela Por isso Preciso aumentar a minha renda Para conseguir pagar Todas as minhas contas E cuidar da minha saúde Missionário Por favor Preciso de uma orientação Mas minha irmã Eu não tenho outra orientação Não sei aquilo que Deus Me dá para pregar aqui Eu por exemplo Estou pregando aqui agora Mas eu três horas da manhã Estava diante de Deus Orando Chorando Pedindo a palavra Que às vezes Não é uma palavra Muito emotiva Que faz a pessoa chorar Mas é que traz a revelação Então a senhora busca a Deus Na hora que nós estivermos orando Presta atenção Que Deus vai falar com a senhora E o que falar A senhora pratica Essa situação é muito simplesinha Mas Deus não gosta disso não Deus prometeu vida e vida com abundância A gente tem que abrir os olhos Jesus falou É a palavra dele Ele disse Vinde a mim Todos vós está cansados E oprimidos Estou oprimido Senhor Só deve orar para ele assim Eu estou cansada de viver Com um salário mínimo O que é isso? Que deveria ser pelo menos Cinco vezes o salário mínimo Para a pessoa viver Com um pouquinho mais de dignidade Mas sei lá A situação parece que não permite Eu não sei Se alguém não quer fazer Porque às vezes Quem faz Ganha cem vezes mais Mas acho que o outro Pode vir com Um por cento só Do que ele vive Então não sei Esse é outro problema Que eu não vou entrar Nessa parte aqui Agora eu vou entrar Na palavra de Deus Busca porque Deus prometeu É palavra dele E aquela viúva de Sarepa De Sidon Durante o tempo Que não choveu Depois quando choveu E teve o tempo Que plantaram o trigo Para colher E colheram a abundância Ela foi sustentada por Deus Com um pouquinho de farinha Um pouquinho de azeite E nunca faltou para ela O filho E ainda o profeta Elias Glória a Deus por isso Por falar em profeta Elias Vamos agora ver a nossa TV A nossa TV É a profecia do momento É um dos trabalhos Que está dando mais alegria A gente É ver o povo Se edificando na fé Tem uns que ainda Não acordaram Para esse fato Estão bebendo o que? Novela imoral Pornográfica Sensualista Estão pegando Filmes violentos E estão perdendo Eu não estou pegando Nada disso Mas está perdendo Que você não está Em contato com a palavra de Deus O tempo que você poderia estar Você está fora dela Roda para mim Um momento Nossa TV Mudou em mim Uma edificação Espiritual Eu aprendi muito Todos os dias Eu aprendo Porque tem um canal Das igrejas Aquele pastor Lá do Bragança Paulista É uma bênção Eu aprendo muito com ele O pastor Do Mato Grosso É muito maravilhoso Na presença de Deus E eu tenho Atendido muito Com eles Eu tenho um neto De 12 anos E uma filha De 30 anos Que ela mora comigo E tem esse filho E ela deixou De ouvir aquelas novelas E assiste normalmente Comigo Eu ponho lá E todo mundo Fica trabalhando Estudando E ouvindo Ele mesmo Já coloca Qual que você quer assistir Ele já coloca E nós ficamos Em comunhão Junto com o pastor Junto com o missionário É uma bênção Graças a Deus Quem não tem a nossa TV Está uma falta Na casa dessa pessoa A palavra de Deus Acessível 24 horas por dia Como a irmã disse Os passores são usados Pega que hoje Faz a sua pré-inscrição Ainda não vale Mas nós vamos Telefonar para você Nas próximas 24 48 horas 72 horas Para você então Confirmar Se confirmar Nós mandamos instalar Os 10 canais evangélicos Para quem tem pouco recurso Nós temos O pacote graça Que abaixou Antigamente Era o pacote prata Agora 41 em um quebradinho só Tem o pacote mais O prêmio Alta definição E vai vir mais canais É agora Nós vamos colocar Um canal agora Em espanhol Para a juventude E depois nós vamos Colocar um canal Em inglês Cinco canais em inglês Evangélicos Você vai ver O que acontece Do outro lado do mundo Coisa bonita Em nome de Jesus Como é que eu faço Missionário Preencha aqui agora Ou telefona para nós Você pode fazer inscrição Também pelo site NossaTV.tv.br www.NossaTV.tv.br Ou pelo telefone Do Rio ou São Paulo Do Rio é 3265 3265 55 50 00 0 Prestadora 21 São Paulo É 0 Prestadora 11 É o 3181 70 27 3181 70 27 www.NossaTV.tv.tv.br Com a nossa TV Você só sai ganhando E confusão em casa Me dá 3 meses Depois conta para mim O que aconteceu na sua casa Nesse 3 meses De bombardeio do céu Agora deixa eu orar Agora deixa eu orar com quem está em casa Pai Eu una minha fé Com a fé de quem está em casa Eu amarro Todo o mal Que está nessa vida E eu mando agora Que saia Saia a doença Saia a dor A perturbação O sofrimento A miséria O desemprego A vontade De cometer uma loucura Vá tudo embora Em nome de Jesus Agora na hora do almoço Você tem o alimento espiritual Com o missionário R.R. Soares Ao vivo Respondendo a sua pergunta E orando pela sua vida Fala amigo De segunda a sexta A partir do meio dia Se eu quiser dar cada metro quadrado Desse lugar para o Brady Eu dou Porque não pode ficar feliz Pelo seu irmão Não volte agora Vente, me ouviu? Quando as coisas estão tão ruins Você quer saber Onde está Deus?